E funcionários da Santa Casa de Penápolis, na região de Araçatuba, cruzaram os braços e estão em greve a partir de hoje. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e o pagamento do reajuste de salário, que deveria ter sido concedido há quatro meses. Põe aqui. Hoje pela manhã, os funcionários se reuniram em frente à Santa Casa e não entraram para trabalhar. A greve, segundo eles, é por tempo indeterminado. A principal reivindicação é o reajuste salarial de 8%, que deveria ter sido pago no mês de maio. A data base dos trabalhadores da Santa Casa de Penápolis para reajuste de salário e para renovação do acordo coletivo, dos benefícios dos mesmos, é 1º de maio. E nós já estamos no dia 2 de setembro, simplesmente por isso. A enfermagem está com o salário muito defasado, precisamos lutar. Enfermagem, vem para a luta, estamos aqui preparados e está na hora da gente lutar pelo salário, que está muito pouco. Ninguém fala nada, ninguém dá um suporte a nada. Está muito difícil para a gente trabalhar e manter. A gente entende muito bem, como funcionários, que existe uma dificuldade muito grande de repasso também. Somos bastante cientes disso, porém, o que se busca nesse momento é que se entre num acordo. A Santa Casa de Penápolis conta com cerca de 300 funcionários. Apenas 30% do efetivo deve continuar trabalhando para atender somente os casos de urgência e emergência. De acordo com o administrador do hospital, as negociações com o sindicato que representa os trabalhadores já estão sendo feitas para evitar que a paralisação seja prolongada. Eu acredito que hoje a gente vai resolver o problema, né? Tem uma perspectiva de uma proposta ser apresentada, essa proposta vai ser discutida num período da manhã e acreditamos que tudo vai voltar à normalidade no dia de hoje. No Brasil, mais de 80% dos hospitais filantrópicos, incluindo as Santas Casas, passam por dificuldades financeiras. Em 11 anos, as dívidas das instituições cresceram 11 vezes e devem chegar a 17 bilhões de reais até o fim de 2014. Aqui em Penápolis, não é a primeira vez que a crise coloca a população em estado de alerta. Só este ano, a maternidade da Santa Casa suspendeu os atendimentos duas vezes por falta de médicos. Em abril, os partos deixaram de ser realizados durante 48 horas e as pacientes tiveram de ser transferidas para outras unidades da região. Dois meses depois, a carência de profissionais fez o problema voltar novamente. Nós estamos perdendo profissionais qualificados que estudaram, que se prepararam para isso em decorrência da falta de motivação, que é falta de condições de trabalho, que é falta de um salário digno, falta de respeito em si por essa profissão, por essa atividade que é fundamental para todos nós. A gente depende disso aqui, né? Ficar em greve, ficar doente, não é que fica. Doença, a gente não tem hora para ficar doente, né? A gente precisa de ficar em greve, parado, como é que faz? Eu gostaria que os políticos olhassem um pouquinho com mais carinho com a saúde aqui de Penápolis e de toda a região. É isso que não acontece, né? A verdade é a seguinte, pessoal. As Santas Casas e todos os hospitais filantrópicos do país estão completamente falidos. São raríssimas as exceções que o atendimento consegue ser de qualidade, afinal, o repasso de verbas é irrisório. A ajuda de custo que o SUS também dá a essas unidades também é vergonhosa. Enfim, pessoal, o que acontece? Funcionários desmotivados ganhando muito mal, atendimento de péssima qualidade. Por quê? Porque não tem estrutura física também, isso sem falar no sofrimento do povo, que precisa do atendimento, mas chega lá e não tem estrutura adequada. Enfim, é preciso uma política um pouco mais agressiva quando o assunto é saúde nesse país. A gente está em período eleitoral, todo mundo promete mundos e fundos, né? A gente quer ver depois dos eleitos, independentemente de quem seja, se eles vão realmente cumprir as promessas que eles fizeram. Porque falar é fácil, eu quero ver colocar na prática, eu quero ver mostrar melhorias também para quem precisa da saúde pública e para quem depende do atendimento pelo SUS.